...levar atendimento para aquelas comunidades onde estão a 2, 15 horas da sede do município, né? Podcast Entrevista é Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da Fundação Amazônia Sustentável, Valcleia Solidade. O assunto são as ações de telesaúde que têm atendido comunidades no interior do Amazonas. Ela contou como o projeto saiu do papel lá em 2020, passando pela constituição de diversas parcerias até o desenvolvimento de uma logística capaz de levar internet via energia solar até famílias de comunidades isoladas. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, o objetivo desse projeto. Tudo bem com você? Vamos lá. Tudo bem. Olha, primeiro, muito obrigada, né, por essa oportunidade de a gente poder estar aqui, da Amazônia, especialmente aqui, eu estou em Manaus, poder levar essa notícia, né, para o Brasil inteiro, uma vez que a Amazônia tem muita complexidade, né, nós estamos no estado, o maior estado da Federação Brasileira, mas em compensação aonde os desafios logísticos e operacionais são muito grandes, né. Com a questão da pandemia, né, em 2020, aí, todos nós acordamos com essa triste realidade, né, que afetou o mundo inteiro e nós fomos cobrados, né, pelas comunidades. Quais seriam as nossas ações diante desse cenário, né? E ninguém estava preparado para isso, né? Então, o isolamento, a desinformação e a gente cria a Aliança Corrida e Amazônia, né? A FAES teve uma capacidade muito grande de articulação e articulou aí mais de 119 parceiros e nós criamos a Aliança e, dentro dessa Aliança, tinham várias ações que a gente ia desenvolver e uma delas estava ligada à questão do atendimento de saúde, né? Mas como levar a saúde para esses lugares distantes e isolados? Aonde a comunicação não existe, né? Está em comunidades que muitas delas ainda, infelizmente, o meio de comunicação, no caso dos nossos atendimentos, é via rádio, né? E a gente, na nossa estratégia, tinha pensado, daqui a cinco anos, levar a internet para dentro das comunidades, para dentro desses territórios e a Covid acelerou isso tudo, né? Então, nós com os parceiros aí, vários parceiros financiadores, possibilitaram a gente desenhar uma estratégia de levar o teleatendimento para dentro das comunidades. Daí a gente não está falando, assim, de levar o teleatendimento para a sede de um dos 62 municípios do Amazonas, a gente está a levar atendimento para aquelas comunidades onde estão a 12, 15 horas da sede do município, né? Então, a gente desenvolveu essa estratégia e, nas comunidades, onde a FAES já atua, onde tem parceria já com o governo do Estado, que são as unidades de conservação, nós, então, avaliamos os lugares junto com as prefeituras, junto com os agentes de comunidade de saúde, com as associações desse território, para a gente localizar esses polos de telesaúde em lugares estratégicos e, com isso, a FAES levou a internet, levou a energia solar, porque se sabe que onde não tem energia, nada funciona. Então, esses polos de teleatendimento, eles funcionam através de energia solar e, nos territórios que são as unidades de conservação do Estado, a gente instalou 95 polos de conectividade e 22 unidades de conservação. E nós instalamos em 16 terras indígenas também, né? E aí, nesse caso, nós parcerizamos com as organizações da sociedade indígena, como a COIAB e outras organizações, né? Para eles fazerem a gestão desses territórios. Nossa! E aí, o que que acontece, né? Nas situações amazônicas, geralmente, essas comunidades, quando elas têm acesso a um atendimento de saúde ou são pelas unidades básicas de saúde que contém o município aonde tem, ou pela Marinha do Brasil, quando eles chegam com atendimento nessas comunidades mais distantes. E, geralmente, o que as pessoas tinham atendimento era um médico, um clínico geral, né? E, com o polo de teleatendimento, a gente possibilitou que outras especialidades fossem atendidas, né? Então, as comunidades, hoje, têm atendimento psicológico, né? A gente tem, por exemplo, um psicólogo que atende as nossas comunidades, ele mora no Rio Grande do Sul. Doutor Ivo, uma pessoa fantástica, que tem contribuído muito para esse trabalho. A gente tem atendimento de enfermagem, a gente tem atendimento pediátrico, através do polo de telesaúde. E, por outro lado, a FAE, junto com as prefeituras, as secretarias municipais de saúde, hoje, elas tiveram a função e a responsabilidade de formar melhor esse agente comunitário de saúde. E essa formação era feita pelas web palestras, pela orientação dos médicos. Então, hoje, o braço do médico lá na comunidade é justamente o agente comunitário de saúde, que é quem faz a busca ativa, que é quem identifica quais são os problemas de saúde, que é quem a gente treinou para ligar o computador, porque muitos deles não tinham ainda essa familiaridade com essa tecnologia, essa ferramenta do computador, que, para nós, a gente, que é urbano, tira de letra, mas a pessoa que está lá na comunidade, muitas vezes não sabe mexer com esse equipamento. Então, tem esse papel de tanto fazer a busca ativa, quanto de selecionar ali, né, os principais, de fazer o agendamento com o médico. E aí, nós também fizemos uma parceria com o Universidade do Estado do Amazonas, que é a UEA, onde a UEA cedeu os seus médicos para fazer esse teleatendimento. Então, a gente montou uma estratégia aqui de levar esse atendimento para dentro das unidades comunidades, no meio da floresta mesmo, em lugares muito, muito isolados. E a gente tem, hoje, depois de dois anos, comemorar, né, porque a gente já fez, nesses postos de teleatendimento, mais de quase 2 mil teleatendimentos foram realizados, né. A gente, troca o médico, foram mais de 1.184 atendimentos, né. 391 atendimentos foram com psicólogos. E aí, tem também os atendimentos de enfermagem e as teleorientações que foram feitas, porque a gente começou a gerar conteúdo para formar, capacitar e qualificar melhor esse agente de saúde, né, para identificar lá na ponta os problemas nesse sentido. Mas os polos de telesaúde, eles não só têm a finalidade de atender a parte de saúde, mas em alguns territórios a gente até ampliou, criamos nesses territórios mais uma sala, que é a sala de educação, né. Então, em alguns lugares onde a gente conseguiu levar a internet, conseguiu levar a energia solar para fazer o funcionamento disso, e já tem alunos que estão fazendo educação à distância, utilizando esse mesmo espaço. Então, isso aqui foi algo muito inovador e muito necessário, e ele só foi possível porque a gente conseguiu realmente a versão de muitos parceiros, porque a gente costuma dizer aqui que a FAG, ela não é uma organização de saúde. A nossa equipe técnica, a gente não tem nenhum ceneiro, nenhum médico. Nós temos técnicos de desenvolvimento com diversas formações, mas a gente tem uma capacidade muito grande de articular. Então, quem faz o atendimento de saúde? É o EAP, os seus médicos, né. O que a FAG fez? Lá, arranjar o lugar, construir o espaço, colocar a energia solar, comprar os computadores para o atendimento, e fazer com que a gente tenha uma equipe que monitora, monitora os atendimentos, que monitora as informações, e que isso faz com que a gente fique acompanhando o desenvolvimento e a eficácia dessa ferramenta que são os podos de peratendimento que hoje estão lá no meio da floresta. Valcléia, para quem não tem ideia do que é o estado do Amazonas, que você falou muito bem, né, no comecinho, que é um estado que tem muitas comunidades que estão muito isoladas, né, é muito distante, a distância entre uma comunidade e outra é muito grande, enfim, é difícil às vezes de chegar nas comunidades, né. Para quem não tem essa ideia, não imagina a revolução desse projeto, né. Eu fico imaginando mesmo aqui a revolução nas famílias, nas comunidades, né. E você falou da questão de ter psicólogo também. Vocês começaram com um projeto no auge da pandemia em 2020. A gente sabe como a saúde mental foi algo, né, que ficou isso, ficou muito vulnerável, principalmente nesse período de pandemia. Como é que foi levar psicólogo até essas comunidades, assim, imagino que deve ter sido muito importante, né. É, e aí vale ressaltar que a situação psicológica das pessoas na comunidade não foi só em si porque chegou um vírus que as pessoas não conheciam, não tinham conhecimento da doença, não tinham ideia do tipo de prevenção que eles poderiam ter. Mas, mais do que isso, foram os empreendimentos comunitários. Pessoas que estavam no auge, por exemplo, que trabalhavam com turismo. Eu tenho o exemplo do Roberto, que é um empreendedor que tem pousável dentro da comunidade, que teve que devolver dinheiro, porque não teve mais, fechou tudo. Então, o Roberto, ele ficou ali apalado psicologicamente, né, porque ele trabalha com mais de dez famílias. Então, ali ele viu o seu negócio desandar, ele ter que colocar a comida na mesa para os filhos e não ter como, ter que devolver o dinheiro, né, para as pessoas. Então, o abalo psicológico das pessoas. É claro que a pandemia e o vírus trouxer isso muito, porque as pessoas começaram a ver os familiares adoecer, algumas lideranças indo embora, mas teve outros aspectos que também contribuíram para o desequilíbrio psicológico dessas pessoas, né. E você poder identificar isso, e porque você está falando com uma população que é muito fechada, que não abre muito, não tem esse negócio de chegar e ir falando. Tem uma outra cultura, um outro modo de vida. Então, identificar isso, ainda tem aquele preconceito de que quem procura psicólogo ou psiquiatra fica ficando maluco, né. Então, tem essa resistência. E aí a gente, sabe, quando a gente começou a ouvir as demandas que, olha, o plano não está bem, a gente precisa acompanhar, então vamos identificar, vamos qualificar melhor o agente comunitário de saúde, porque era o braço da saúde na comunidade, era o agente que tem um papel mais de educação, de orientação, e que não falam que tem costume de fazer atendimento, né, porque a legislação não permite, e as pessoas ali isoladas. Então, foi um ganho muito importante para as comunidades, foi muito desafiador para a gente, em tempo recorde, conseguir instalar esses polos em lugares muito distantes. Para você ter ideia, eu tenho um polo de teleatendimento para as pessoas que estão ouvindo terem a dimensão, assim, fecham os olhos, peguei um avião e foi para um município chamado Tefé, uma hora de voo, num voo normal. Aí você desce em Tefé, aí você pega uma jato, uma jato é aquela lancha rápida, né, que anda no rio. Aí você pega essa lancha, oito horas da noite, você anda a noite inteira nesse ajato, e amanhece no município, que é o Jutaí, seis horas da manhã. Aí você desce desse ajato, você entra numa lancha com motor de duzentos, duzentos e vinte, trezentos de potência. Você anda doze horas nessa lancha sem parar, porque chega seis e meia da tarde, lá no Paraíso, onde a gente tem um polo de teleatendimento na RDS do Curiubim. Então, para as pessoas terem ideia da distância e do desafio. Então, você vai instalar um equipamento desse, você não pode esquecer um prego. Porque o custo para você chegar e fazer uma missão dessa não custa menos de dezoito mil reais, por exemplo. Então, não dá para você esquecer aqui um prego, alguma coisa, porque vai inviabilizar. Então, montar essa estratégia logística operacional, e aí o que que traz satisfação para você como instituição e todos os parceiros que te envolveram? O quanto que a gente contribuiu para diminuir o contágio, o quanto que a gente contribuiu para salvar vidas, e o quanto que a gente vem contribuindo, porque os polos do Telesaúde, eles estão funcionando a todo um apoio, a gente tem um acompanhamento disso, e o quanto que esses polos vêm salvando vidas, e vêm trazendo um pouco de dignidade para essas pessoas que muitas vezes estão esquecidas, por conta das políticas públicas, que muitas vezes não conseguem chegar em territórios tão distantes e tão isolados. E são cidadãos brasileiros como qualquer um de nós, que tem direitos e que precisam esses direitos ser respeitados, e precisam ser garantidos. Valcleia, você sabe que eu estou há muitos anos aqui na Rádio Nacional da Amazônia, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu já ouvi de ouvintes que nunca foram ao médico, nunca fizeram uma consulta. Para quem vive nas cidades, parece uma coisa meio chocante, mas dependendo da comunidade onde a pessoa está, e do contexto em que ela está inserida, é uma coisa bastante comum, infelizmente. Então, é muito importante que a gente possa usar da tecnologia para aproximar essa distância, para dar um pouco de cidadania, de dignidade também para essas pessoas. Valcleia. Eu acho fantástico, eu acho, inclusive, que a gente está vivendo um ano aí da democracia, e a gente tem aí... E assim, se eu tivesse que fazer um apelo para os nossos governantes, primeiro, vamos olhar para a população que está isolada. Por exemplo, vamos facilitar para que essas tecnologias cheguem lá na ponta. De que jeito a gente pode facilitar isso, por exemplo? Sabe, barateando o custo da energia solar, fazendo com que a internet possa ter a internet na Amazônia como um todo, sabe? Porque você dá a possibilidade das pessoas se comunitarem com o médico que está muito longe, né? Então, é importante pensar em alternativas que facilitem e que diferenciem o território que a gente está inserindo, que é a Amazônia como um todo, porque a maioria desses estados, muitas comunidades, as estradas são rios. E é caro você trafegar pelos rios, né? Com combustível que não está barato, em lugares muito distantes o combustível tendo redução ou não de PI, vai continuar sendo caro, porque você precisa transportar, o combustível é transportado ou por barcos ou por balsas, e isso encarece. Então, é importante olhar para essa população que já não tem acesso à energia, à educação, à saúde, mas olhar e criar mecanismos onde a gente possa, de fato, garantir que essas pessoas lá também possam ser enxergadas, né? Que elas possam ser enxergadas pelos órgãos que fazem políticas públicas nesse país. Valcleia, para quem não conhece a FAS, a Fundação Amazônia Sustentável, é uma fundação sem fins lucrativos, né? Que, como você falou muito bem, tem um poder de articulação muito grande, né? Consegue arrebanhar muitos parceiros em prol de causas importantes para as comunidades ali do Amazonas, né? Exatamente. A FAS é uma organização da sociedade civil, não governamental. Ela foi criada em 2008. É uma organização que trabalha o desenvolvimento sustentável. E aí é importante falar que quando a gente fala de sustentabilidade, está falando das pessoas, né? Não existe biodiversidade, não existe floresta, não existe. Foi se a gente realmente não valorizar as pessoas que estão nesses territórios e que cuidam deles, entendeu? Então, a gente tem um trabalho muito grande de desenvolvimento comunitário. E aí a gente faz educação, faz saúde, faz geração de renda, trabalha com bioeconomia, trabalha com primeira infância, trabalha com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Nós trabalhamos a educação formal com parceria de CEDUC, UEA e CETAM. Trabalhamos a educação de forma não formal, como a educação ambiental, com parceiros, muito parceiro, né? E a gente é uma organização que vive de doações, né? Então, é importante que as pessoas também enxerguem, né? Porque muitas vezes existe uma crítica sobre as organizações não governamentais. Mas as organizações não governamentais, elas têm um papel que eu costumo dizer que nós somos o braço aonde o governo não consegue chegar. As organizações não querem substituir o Estado, nem o papel do Estado. A gente quer ser esse facilitador, quer ser essa organização que chega lá, que tem essa facilidade de comunicar, que entende a linguagem da comunidade e que pode fortalecer esse território para que essas pessoas, de fato, sejam protagonistas da sua própria história, né? Então, a FAES é essa organização que procura, de fato, inovar e olhar para a pessoa e trazer soluções para aquilo que realmente é mais necessário lá na ponta. E os polos de teleatendimento são um grande exemplo disso. Valcleia, esse projeto, então, dos polos de teleatendimento, essa questão da telesaúde, vocês pretendem ainda expandir esse projeto? O que já foi colocado ali continua, né? É, o que foi colocado continua. Nós pretendemos, sim, expandir. Inclusive, agora nós estamos elaborando um projeto para que a gente possa expandir, porque muitas comunidades... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho a Rejeta do Rio Gregório, que é uma unidade de organização que tem 27 comunidades, ela fica lá no município de Euroneté, já quase fronteira com Acre. Eu tenho um polo de teleatendimento para 27 comunidades. Nossa! Então, se eu tivesse mais dois polos ali, certamente o atendimento a essas pessoas seria um bem maior e melhor, e isso desincharia um pouco o município e faria com que, de fato, as pessoas que tivessem a oportunidade de consultar um médico, porque às vezes as pessoas não vão à cidade porque elas não têm como sair de onde elas estão. O custo de chegar à cidade é muito alto, né? Então, expandir isso é um sonho nosso e a gente está, de fato, agora buscando aí essa possibilidade, esse desenho. Nós estamos elaborando esse desenho agora, esse projeto, né? E nós queremos expandir. As pessoas veem esse projeto assim com um olhar muito de realização, né? E de inovação também. Então, as pessoas, assim, poxa, incrível como vocês conseguiram chegar em lugares que é difícil, é difícil. Manter isso não é barato, né? Porque tem o custo da internet e a internet via estratégia não é barato. Então, por isso, tem que ser muito assertivo na hora de implementar, na hora de estar lá, porque o custo para chegar lá não dá para brincar, não. É chegar e fazer nenhum acontecer. Então, a gente faz o teste quando a equipe está lá indo em campo, daqui para lá, a gente testa tudo para deixar e treina a comunidade. Porque é importante também, isso é um outro fator, que é a mão de obra que a gente desenvolve para as pessoas mexerem com o computador, para mexerem com o sistema de energia solar, né? Para saber que quando vai dar um problema ali, tem alguém na comunidade que é treinado para identificar qual é a situação, não é a situação. Então, é uma ação que envolve várias outras ações dentro dela, né? É muito trabalho, né, Valcleia? Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E vocês estão de parabéns, porque a gente vê os frutos, né? Eu fico na torcida, viu, para que esse projeto realmente ganhe novas pernas, digamos assim, né? Que ele consiga chegar em outras comunidades, em mais comunidades. E eu convido o pessoal que está ouvindo a gente para acompanhar a página de vocês na internet, que lá tem mais informações também sobre esse e outros projetos, né, Valcleia? Exatamente. Então, é isso no www.faz-amazônia, que nós somos amazônia agora, ponto org. E aí, pode navegar por lá, que você vai ver não só as nossas ações de saúde, mas as aviações. Porque a gente fala de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, ele perpassa por todas as áreas, né? Você tem que desenvolver, melhorar a saúde, mas você precisa melhorar a infraestrutura. Muitas dessas comunidades não têm água potável. Isso tem a ver com saúde, porque a água é vetor de doenças, né? Quando ela não é potável. Então, tem um mundo de coisas que vocês podem estar navegando e vendo aí os projetos que a FACE vem desenvolvendo, com os resultados, com as imagens lá, tudo aquilo que a gente realiza. Ô, Valcleia, muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho desse trabalho grandioso que vocês fazem, com tanto cuidado, né? Dá para perceber na sua fala o cuidado que vocês têm com essas comunidades, né? Com um olhar, assim, para o todo, né? Um olhar muito cuidadoso e também muito focado nos detalhes. Por isso que eu falei, é muito trabalho. E eu agradeço muito por você contar aqui para a gente. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar muitas vezes também sobre esse e outros projetos que, com certeza, é de sucesso da FACE, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E, assim, quando você fala que sente na minha voz essa empolgação, eu trabalho na FACE, eu estou de uma comunidade, eu nasci numa comunidade quilombola. Eu senti na pele a ausência das políticas públicas quando eu era criança e quando me tornei adolescente. Então, estar aqui na FACE, contribuir com esse trabalho, é dar continuidade na minha própria história. Então, eu tenho a responsabilidade moral e pessoal de fazer o melhor trabalho para atender as comunidades que, muitas vezes, estão isoladas de tudo. Eu agradeço muito. Valcleia, que emoção. Obrigada, viu? Por dividir com a gente essa história. Muito sucesso nessa trajetória para vocês todos aí. E obrigada, viu, Valcleia? Espero que a gente converse bastante aí sobre projetos igualmente incríveis, tá bom? Tá bom. Um abraço para todos. Um abração para você também. Até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.